Bom dia, nega! Feliz aniversário! Espero que aproveite a sexta e subi muito, como eu vi muito e goste do presente que eu fiz. Resolvi mandar um feliz aniversário globalizado, já quando posso mandar outro presente, né? Quando chegar em junho, resolvo. Te amo! Oi, Helene! Tudo bom, tudo bom? Eu sou uma amiga de Rodrigo e eu continuo a ouvir. A paz! Olá, eu sou um homem de Medellín. Eu sou um homem de Serguia. Com... Eu gosto de ser um dia. Esse é o meu amigo de Brasil. Olá, eu sou Mariano, sou de Argentina. E feliz aniversário, Helene! E feliz aniversário, eu sou Adalbimi, Touhe, e eu sou de Angola. E feliz aniversário para vocês! Tchau! Tchau! Olá, eu sou Sam, eu sou de Beligia. E li, eu te envoie de gros bisous. Olá, meu nome é Don, Ali. Feliz aniversário de Vancouver, Canadá! Eu sou de Beligia. Você tem um homem de Beligia. Eu sou de Beligia. Olá, eu sou Neni, eu sou de Thile, e eu fico de Beligia. Eu sou de Beligia. E feliz aniversário de Beligia. Eu sou de Beligia. Eu sou de Beligia. Ah, porque está aí a pago, ele. Olá, sou Yamil de Colombia. Não posso ver o frio, mas feliz cumpleaños. Tchau. Olá, sou Juan e te deseo feliz cumpleaños. Olá, meu país é韓ônico. Olá, eu sou Claudia, de Espanha, de Barcelona. Se deseo feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. 19 tacos, já são muitos. E espero que cumpleas muitos mais. E que Vancouver mola muito. Estamos passando bem. We play soccer, muito futebol. E, eu não sei, tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tchau. Oi, Ellen. Eu estou comendo vocês de Filipinas, Marigayang Batista, Iyong Karawan. Eu sou Charlotte. E aí, olá, meu nome é Nabil. Meu nome é Nabil. Em francês. Eu и habito à Paris. e eu espero que você vai bem espero que você possa se divertir com o Rodrigo e eu vou te dizer o rei ao rei Eu sou o Henrique, eu sou o Henrique, eu sou o Henrique eu sou o Henrique, eu sou o Henrique Oi, meu nome é Andrew, eu sou o Liverpool, Inglês e eu gostaria de desejar-me um bom dia, Ellen e o melhor de você e o melhor de você meu nome é Thaka e eu vou te dizer eu sou o Henrique e eu vou te dizer eu sou o Henrique, Eu sou o Henrique eu vou te dizer eu vou te dizer Olá, eu sou Cristian de México. Feliz dia, se o passei muito bem. Feliz cumpleaños. Olá, meu nome é Nelly Galner, eu sou de Conoma. Quero que você esteja. Eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja. Tchau. Olá, meu nome é Alex Galner, eu sou de Perú, de Lima. Bom, eu desejo um feliz cumpleaños por seu dia, também especial. Eu acho que você esteja muito bem. Ele está trabalhando bem, por sua casa. Então, felicidades e felicidades para todos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Pascal. Eu sou um amigo Rodrigo. Eu te souhaite um bom aniversário. E profite de Rodrigo. Tchau, tchau. 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 E aí, neguinha, espero que tenham gostado do vídeo, do presente, é o que eu pude fazer aqui, antes de andar à distância, né, mas espero ansioso pra gente juntar aí, pra gente ficar junto de novo, muito mais tempo, não vejo a hora de Nero Conto desembarcar e ter um beijo bem grande, chamo-me muito, 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 muitos anos de vida, muita saúde, muita parte, eu sei porque nessa pessoa tô sério, ser linda, ser inteligente, ser engraçada, um beijo, te amo demais, tá com você.